No último episódio de Moemon, nosso vilão de carteirinha não deixou um, não dois, mas três de seus subordinados morrerem por besteira. Maldade. Comentou incontáveis erros e ainda foi burro de não saber de entrar na cidade da Sabrina, por boa parte do jogo. A verdade dói. Dói, né? Ai! Qual foi? Na boca de quem fala. E agora voltamos para a próxima parte de Moemon. E eu quero meu salário! Porra. Após verificar cada andar e brincar com os teleportes, encontrei o Udmi, que estava só sentado assistindo o circo pegar fogo. Safado. E me desafia para uma batalha, ignorando totalmente o fato que eu estou ocupado, libertando uma cidade e um grupo terrorista. Mas ok, não consigo pensar num momento melhor para fazer um duelo. Depois de chutar a bunda dos Moemãos dele, ele se proclama um gênio porque aprendeu a ler a Pokédex. E novamente ele disse que ia me cheirar depois. Eu estou começando a achar que eu não estou esquecendo de tomar banho apropriadamente. Logo, um dos funcionários do prédio, que absorveu o meu gênio tático contra o Udmi, me apresenteou com Lapras. Que provavelmente eu nunca vou usar, então nem me deu o trabalho de dar um nome. Um cheiro é um cumprimento no Nordeste aqui. É tipo um beijo. É mais arcaico, mas é. É, em inglês isso daí é o te vejo mais tarde. Na época que Pokémon era... O Red Blue. É. Você provavelmente viu isso no Simpsons uma vez ou outra, mas nunca se reparou. Não, nunca vi. Enfim. Agora era hora de enfrentar o meu arco-nêmesis no mundo do crime. Giovanni. Como sei que ele tem preferências por tipo Terra, aproveitei pra fazer a King Proteia ganhar um pouco mais de XP. Ao mesmo tempo que a Arthur ganhava um pouco de treinamento usando XP Share. Após derrotar o Giovanni, o covarde foge. De novo. Mas pelo menos o presidente do prédio me recompensou com a Master Ball. Eu preferia ações na empresa dele, mas acho que uma Poké Bola capaz de capturar qualquer um garantidamente dá pro gás. Hmm, eu acho que eu sei como eu vou usar isso. Finalmente era hora de enfrentar a Sabrina e seus Asseclas. E é claro, era hora de Ushie brilhar um pouco. O plano era deixar a Ushie derrotar todos os oponentes. Porém, quando eu lembrei que o Alakazam pode aprender Focus Blast, um ataque do tipo especial lutador... E a Ushie não sendo assim tão rápido, eu considerei... É, talvez eu precise trocar. Bem, considerando que a Dark é mais rápida que uma Alakazam e tem um ataque Dark bem forte, eu considerei colocá-la na frente. Também? Exato. Mantive ela contra a Gader Vort também, porque ela tinha Poison Fane, o que deu certo. E terminei a raia do time com a Ushie, como já era planejado. Sinto que a Ushie acabou de desviar de um tiro dessa vez. Mesmo que eu continue sem saber se o Alakazam da Sabrina tem ou não tem Focus Blast. Ok. Mas antes da batalha acabar, no entanto, eu usei a Master Ball pra capturar a Sabrina. Outro ginásio sem baixas, consigo sentir um pouco mais de confiança agora. Tendo capturado a Sabrina, fui ao pseudo-ginásio lutador que fica logo ao lado. Pra pegar alguém pra substituir a Marta, que morreu há um vídeo atrás. Após perguntar pro Royal 3D qual ele preferia, Hitmonchan ou Hitmonlee, ele escolheu o Chan e assim temos o Royal Hero 2 no time. Seguindo pra caverna de gelo, precisava pegar o Articuno. Porém, ao olhar a minha mochila, percebi que eu estava sem repelentes. Após uma viagem de oscuro para voltar e reestabelecer os repelentes, finalmente cheguei ao Articuno. E após quase todo mundo morrer, umas três vezes, eu consegui capturar o Articuno. Que tipo, ficou sem nome depois de tudo. Eu precisei ficar recuperando dinheiro por um tempo, os repelentes e tal. Mas logo chegamos a ilha do Ginásio de Fogo. E ao centro de pesquisa onde poderei reviver a minha arma secreta. O Aerodact. Enquanto esperava o Aerodact reviver, fui até a mansão meu danado pra pegar a chave do Ginásio do Blaine. No caminho encontrei um Axel, que capturei. Ele poderia ser de bom uso para um membro de time reserva, caso as coisas dessem muito mal na liga Pokémon. Recuperava a chave, não fui diretamente até o Blaine. Optei por pegar o Aerodact e ir treinar o Aerodact, que passou a ser chamado de Tiamat. E então, treinado a Tiamat e a Artura, fui desemprentar o Blaine. Enquanto treinava a dupla, aproveitei para ir até a usina elétrica para capturar os hábitos, na verdade. Usando o mesmo método que usei com o Articuno. Me entupi de repelente, até dizer chega. Resultado foi bom até, pois hábitos foi muito mais tranquilo de pegar do que Articuno. Graças a Deus. Só depois disso, voltei para enfrentar o infame Blaine. Com o esforço combinado de Mega King Proteia, Arturia, Royal e MC, os mamãos de Blaine foram derrotados. Porém, com muita dificuldade, Arturia e Royal quase bateram as botas. O que significa que a minha confiança foi de volta para a vala. Após soar bastante, literal e figurativamente, o Bill, sabe aquele cara que eu fraguei se preparando para um encontro de Poké Fools? Me para na saída do ginásio para me levar a... um cruzeiro. Se eu não soubesse melhor, diria que o Bill tem sentimentos por mim. Oh, seus, por favor. Filho que não ouviu isso. Ele, então, me apresenta seu... Abre aspas. Amigo, fecha aspas. Sério. Que está mexendo numa máquina para fazer transferência de Pokémon de canto para as três ilhas. Ou seja, estou preso com esse time. Droga! Me enchi de repelente para ir até o topo do vulcão, onde encontrei Moltres. Enfráqueci com a Arturia, coloquei para dormir com a King Protea e torci para esse desgraçado ficar na outra bola. E depois de muito esforço, ele ficou. E, já que é o Moltres, decidi nomear de... Jalp. Depois que atravessei os túneis ardentes, encontrei a antiga escrituras que ignorei porque eu não fui capaz de identificar o que eles estavam dizendo. E encontrei um rubi no altar. Como um bom Indiana Jones, peguei o rubi, meti na mochila e catei mula. Na Ilha 2, um sujeito pediu a minha ajuda para encontrar a filha perdida que está na Ilha 3. Não sei porquê eu tenho que ir fazer isso. Ele literalmente tem um ajudante na loja dele que acabou de enxotar o motoqueiro. Enfim, eu acho que eu sou um menino de recados, de resgate, de entrega, de todos os outros tipos de trabalhos e serviços desse mundo. Fui para a Ilha 3, onde descobri que o lugar está infestado em motoqueiros. Como um bom banchou que sou, deixei claro a gangue de quem manda nesse lugar, que agora sou eu. Não que eu conhecesse esse lugar, mas agora ele é meu. Logo, todos eles fugiram com o rabo entre as pernas, como bons covardes que são. Oh, é mesmo. Tinha vindo na Ilha 3 para encontrar uma menina perdida. Sabe, às vezes eu me perco nas minhas atividades. Bem, depois de me perder na floresta um pouquinho, eu finalmente encontrei um Ilumise, que deu o nome de Fugino. Depois de um Farfetch'd, que não foi capaz de capturar, porque, bem, o Kitta tinha outros planos. Em seguida, meu caminho pela floresta, eu encontrei a menininha perdida, que estava sendo perseguida por um... Hípino. Um pervertido morto depois... Levei a garota de volta para o pai dela. Finalmente, pude ir para Ilha 1, onde, pelo amor de Deus, terminei a sidequest do Bill. Thank God! Finalmente, com isso, eu posso voltar para Canto e, assim, ir para Veridiana, para colocar, finalmente, Giovanni em seu lugar. Para fazer lembrar que, em Canto, ele será sempre o número 2. Pois o número é um sonho. Infelizmente, no meio do caminho, Arthur faleceu por um clique errado meu. Pobrezinha da Arthur. Vamos seguir em frente em seu nome. Contra Giovanni, Dark começou a despachar o Slaking, sem dificuldade. Trouxe o MC para lutar com o Nidoking dele. Então, foi Nidoking contra Nidoking. Fui vitorioso. Ele trouxe o King Kangaskhan. Aproveitei para fortalecer o MC com um power punch e deixá-lo pronto para o último oponente. Ele trouxe Tiranitar. Fortalecido duas vezes, pensei que conseguia despachar o Slaking Dark com um único golpe. Infelizmente, ele sobreviveu. Por um pouquinho. E me deu um earthquake. MC faleceu. Um dos meus membros mais fortes e mais resilientes finalmente encontrou o seu adversário. Triste. Mas a batalha não terminou. Eu tinha que mostrar para Giovanni quem me mandava. E assim, após vingar o meu eu, pela humilhação de ser derrotado, eu acabei com ele. Derrotando Giovanni, sendo uma criança de apenas 10 anos de idade. Yes! Agora a Royal vai ter que fazer as partes do MC. É contigo, Brad. Derrotado, Giovanni desiste de sua vida de crime. Me entrega o TM, que seria o extremamente útil pro MC. Agora é hora de deixar o herói descansar e procurar um novo membro pro time. Uschi, que esteve descansando nesse último nairo, entrou junto com a Tiamat para substituir a Arturia. Agora precisava treinar o pessoal todo novo. No caminho pra Liga, fui interceptado pelo Ultimo. Uma última vez antes da batalha na Liga. Ultimo começou com os Capri. Por sua sorte, tinha esquecido de tirar o Royal da frente. Então, é... Fire Punch. Deu certo. O resto foi apenas fazer o controle de time. Eu sempre exploro as fraquezas do meu adversário. Então, ele meio que... Trouxe o seu trunfo, o Charizard X. Então, não foi tão difícil. Afinal, a King Proteia deu conta. Ele seria uma dor de cabeça se fosse o Charizard Y. Mas, como não é, então tô de boa. Pelo menos, isso me deu a ideia de que eu poderia enfrentar mais pra frente. Já que ele é o líder final da Elite dos 4. Depois de derrotar o Ultimo, passei pelo caminho até a Liga. Encontrei o Anturne e... Capturei porque... Sim. Atravesei a caverna e finalmente cheguei na Liga. Pegando o Milk Tank no caminho a propósito. Que eu chamei de Raio. Se bem que eu poderia ter chamado o Passão Leap. Dei mole. Então, finalmente estava na Liga. Tudo que me faltava agora era derrotar os 4 treinadores mais fortes de Kanto e o Odmin. Após muito pensar, decidi o que o time campeão seria. Royal seria o principal membro contra a Lorelei. Esse é o time de gelo. Junto de King Proteia contra aqueles de tipo Água e Defesa Elevada. Ou qualquer variante. Dark seria o meu trunfo contra Bruno e a Gata. Seu Acrobatic seria bastante para eliminar a maioria dos pokémons lutadores de Bruno. E certamente seu Clans poderia dar jeito nos pokémons fantasmas. Além disso, ainda poderia ser o Coringa em caso de emergência. King Proteia manteria sua estratégia de semente e pó de sono. Para emergências, caso precisasse ganhar tempo. Este seria a minha principal arma contra a Gata. E por ter aprendido a brincar... É... Playhoof também poderia ser usada contra o Lance. Já que Playhoof é do tipo fada e efetivo contra dragões. Porém, minha arma secreta seria a Tiamat. Que, com mega evolução, certamente era a mais rápida e que batia mais forte de todo o meu time. Então... É... Espero que ela não aprendeu nenhum ataque de pedra físico. Então o Charizard pode causar uma dor de cabeça. O último membro do time seria a Raiko. Cujo única função era tancar ataques em caso de necessidade de Ryu. Bem, agora é hora da verdade. Pronto para o pior, treinei o time mais do que eu imaginei. Royal Hero estava bem acima do Reveal, da Lorelei e da Jinx. Com isso, pude facilmente derrubar as duas com um golpe. Assim como o Glacium. Porém, não queria desgastar o Royal tão cedo. E coloquei a King Proteia para finalizar o Cluster, que tem uma defesa física bem elevada. Depois, finalizei o Lapras, que até conseguiu causar um daninho na King Proteia. E por fim, Monswine, que esquivou do primeiro escotada do poder, mas acabou morrendo no segundo. O próximo era o Bruno. Como esperado, Dark conseguiu facilmente eliminar os lutadores dele. O único que demonstrou culhões do time do Bruno foi o Stelix, que precisou do Royal de seu Sky Uppercut para eliminar. Só que Royal quase se deu mal com o golpe crítico do Stelix. Isso era um sinal de que eu deveria tomar cuidado. Ele trouxe o Mega Blaze Ken, que também foi rapidamente despachado pela Dark, junto do resto do time. A gata era a seguinte. A velha podia prejudicar o meu time sem necessariamente causar dano. Como reduzir PP dos meus ataques, ou... Eu esqueci de estocar Aether. Então precisava que a Ushi desse seu melhor nessa batalha. Infelizmente, Frolaz quis hipnotizar a Ushi. Por sorte, ela esquivou a nevasca e foi mais rápida no terceiro turno, e derrotou a Frojlas. Gengar era o próximo. Imaginei que ele seria mais rápido, e usei o Sucker Punch duas vezes. Só que serviu pra ele me colocar no condição Burn. Aproveitei o Crobat, que não estava dando tanto dano, pra curar a Ushi. Banete Mega me preocupou por um segundo, mas acabou morrendo sem causar problemas. A última foi Miss Magos, que tirou 4 PPs do meu Crunch. Como eu imaginei que poderia ocorrer. Pelo menos 3 a menos, e o time estava inteiro. Lance era o próximo. Não podia deixar Tiamat ir pra frente de cara. Garados era algo normal no time do Lance. Só não imaginei que seria o primeiro Pokémon dele. Usei proteína pra enfraquecer o Garados, e terminei com um soco trovão do Royal. Desse ponto em diante, serei com Tiamat. Minha arma definitiva é contra o Lance. Com Mega Tiamat, um level acima do Aerodact do Lance, e com a presa de gelo, a vitória foi fácil. Mas não iria arriscar que ela contra o Kingdor. Ela não é vulnerável a gelo, e qualquer ataque de Tiamat, então, troquei para a King Proteia, que conseguiu lidar com ela sem maiores danos. Trouxe Tiamat de volta pra enfrentar o Latias Mega, que resistiu ao primeiro ataque de movida de Tiamat, por pouquíssimo. Logo, o Garxom e o Dragon Knight não deram qualquer desafio pra Tiamat. E o Lance foi derrotado sem problemas. Agora, só tinha um oponente entre mim, e a vitória definitiva do Dushlock. Um segundo pra curar o time, coloquei o Royal na linha de frente, por ter uma boa gama de respostas, porque o Udmi poderia lançar de primeira. Respreito fundo. Vamos nessa. Royal já começou bem, com um soco-trovão pra paralisar o Pidgeot. Embora não tinha sido o bastante para lançar ele ao chão, Royal tancou o ataque sem problema, e conseguiu derrotar o Pidgeot. Em seguida, Udmi mandou o Metagross. Respondi com Ushi. Ele tinha uma boa resposta contra o oponente Dark, com o Brasset Martelo. Mas Ushi provou ser capaz de resiliência admirável, e conseguiu a vitória. Contra Charizard X, que estava 1 num nível bem acima do que eu esperava, levei Tiamat e usei o Terremoto. Apesar de não ter sofrido um dano tão bom, de Metal Claw, consegui a vitória fácil. O próximo era o Gairadus. Chamei King Protea e fui pela estratégia de sempre. Mas King Protea ficou com pena e decidiu errar o chicote no Gairadus. Depois de decidir errar também o pó de sono, e com isso a King Protea, um dos originais, caiu. Chamei o Royal pra tentar finalizar com o soco-trovão, mas Gairadus já estava rápido demais, e Royal também caiu. Se o problema era a velocidade, então chamei a Dark, e com isso o Gairadus caiu. O próximo era a Kladli. E agora vem uma parte bem irritante. A síntese de Kladli recuperava a mesma quantidade que o acrobático da Dark. Em nenhum momento ela morreu. Então decidi trocar de estratégia, por cura um pouco a Dark com Sangsuga. E então ela usava o poder ancestral, Full Restore. Vendo o problema e prevendo um segundo Full Restore, tentei envenenar Nala. E também usei o Full Restore. Mas aí ela começou a ampliar os atributos com Ancient Power. E pra piorar de frente de mim, ela podia ampliar o poder dela indefinidamente. Com isso Dark acabou caindo. Tiamat tomou o lugar da Dark por fim. O último membro do time de Udmi era Arxor. Esse aqui. Tiamat deu uma mordida de gelo, mas ele resistiu com um restinho de vida. E revidou com Outrage, derrubando Tiamat. Agora Ushii, a primeira membro a que capturei do time, tomou a frente e viu seus companheiros caídos. E com um último golpe, derrotou o Axie. E trouxe a vitória definitiva. Dois dos seis membros do time, apenas a Ushii e a Raiko, permaneceram de pé. Com o último derrotado, o Professor Carvalhão veio para me dar as parabenizações. E registraram meu time como vitorioso. Todos os dois. Sobreviveram. Após fucking oitenta horas de jogo, finalmente estava feito. Moemon Omega Red finalizado. Foram muitos tropeços e enganos. E perdas trágicas de aliados. Mas sobrevivemos. Vencemos. Enquanto observo o Goudal correr pela cidade que atravessei. Lembrando de cada batalha. Cada parceiro perdido. Cada sorriso. Cada vitória. Digo. Terceiro no Zlock. Em uma Raak. Finalizado. Esse vídeo pode ter ficado bem longo. Mas pelo menos vocês puderam ver toda a jornada. De uma vez. Do início ao fim. Agora me retiro para um descanso merecido. Até a próxima. See ya.